Olá pessoal, bora para a terceira e última parte dessa revisão de ecologia para o Enem. Falei no primeiro vídeo um pouquinho sobre termos importantes e definição de cadeia e alimentar. No segundo vídeo eu falei para vocês um pouquinho sobre dinâmica de ecossistemas e pirâmides ecológicas. Nesse último vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho, vou resolver com vocês alguns exercícios. Então, bem-vindo ao canal Biológica, me sigam no Instagram, e bora começar a resolver esses exercícios. Vamos lá para o primeiro exercício do Enem. As personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Tudo bem? Então, dá uma olhada aqui. Deixa eu pegar a minha caneta vermelha. Aqui você tem o tigre, dente de sabre, que está pensando aqui, vou comer o homem. Esse abutre aqui, que é um urubu, que está falando, vou comer o tigre, vou comer o homem. E o homem que está falando, vou comer o tigre aqui, dá hora. Beleza? Então, é isso que está acontecendo. Suponha que, em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de, vamos grifar, frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e, posteriormente, servir de alimento aos abutres, tigres e abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos D. Então, vamos lá. Primeira coisa que é super importante aqui. Isso aqui é um exercício de cadeia alimentar. Tudo bem? Qual é o primeiro tópico? Falou aqui que o homem se alimenta de frutas e grãos. Frutas e grãos são produtores. Tudo bem? Vamos ver se eu consigo escrever. Vou escrever só prod, senão vou demorar demais. Então, frutas e grãos são produtores. O homem que está se alimentando de frutas e grãos é o quê? Consumidor primário. Tudo bem? Quem se alimenta de produtor é consumidor primário. Beleza? Então, tá. E falou também que o tigre foi bem-sucedido, então, se alimentou do homem. O tigre bem-sucedido se alimentando do consumidor primário, que é o homem, vai ser o quê? Consumidor secundário. Beleza? Tudo bem? E, posteriormente, esse tigre vai servir de alimento aos abutres. Então, os abutres vão se alimentar dos tigres. Logo, quem se alimenta de consumidor secundário é consumidor terciário. Tudo bem? A gente resolveu o exercício pensando nisso. Quando eu estava falando para vocês lá no primeiro vídeo, se eu não me engano, eu falei que a chave para você conseguir classificar organismos em uma cadeia ou em uma teia alimentar é achar os produtores. Você percebeu? Achou o produtor, você classificou todo o resto aqui. Qual é a pergunta? Os tigres e os abutres, nessa situação, vão ocupar, respectivamente, os neitróficos de quê? O tigre vai ser consumidor secundário, que a gente já viu, e os abutres, consumidores terciários. Qual é a alternativa que fala isso? Alternativa C. Tudo bem, gente? Beleza? Resposta dessa letra C, exercício de cadeia alimentar bonitinho. Próximo exercício, vamos lá. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite um som semelhante ao nosso ouvido. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe, até que tem idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui várias fêmeas, o que significa que ele sempre tem diversos pretendentes à disposição para namorar. Contou uma historinha aqui sobre o tamanduá. Tudo bem? Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito a quê? Vamos ver o que está falando sobre o tamanduá aqui. Está falando... Cadê minha caneta que eu perdi? Está aqui. Está falando que ele é solitário. Tudo bem? Ele é solitário. Ele tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando. Geralmente, um emaranhado de cipós. Está falando aonde ele repousa também. Com o corpo curvado de tal maneira como uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a uma subida. A cada gestação gera um único filhote. Está falando da gestação. A cria é deixada em uma árvore à noite e amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. Então, amamentada pela mãe a cria. As fêmeas adultas têm territórios grandes. Isso é importante também. E o território de um macho inclui várias fêmeas. Beleza? Então, está falando basicamente... Vocês conseguem perceber aqui? Eu grifei alguns. Mas está falando basicamente de todo o modo de vida, de todo o conjunto, fatores, conjunto de fatores que levam à vida do tamanduá, desse tamanduá. Então, está falando de todo o conjunto de fatores da vida e dos hábitos desse tamanduá. Beleza? Então, a gente precisa lembrar qual é o termo biológico que inclui todos os fatores responsáveis pela forma de vida de um organismo. Eu falei disso lá no começo do primeiro vídeo. Tudo bem? Vamos aqui. É hábitat? Não. Não é hábitat. Por quê? Porque hábitat é espaço físico somente. Tudo bem? Então, lembra que eu falei até no primeiro vídeo? Eu falei, eu sou o Lucas, eu moro na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é meu hábitat. Só isso. É espaço físico. Eu não falei se eu moro na montanha. Eu não falei se eu moro em um lugar que é mais úmido, que é menos úmido, com mais luz, com menos luz. Eu não falei se eu moro em cima de uma árvore, se eu moro no chão, se eu moro em um rio. Eu não falei nada disso. Eu só falei, eu moro em São Paulo. Meu hábitat é São Paulo. Hábitat é só delimitação de espaço geográfico físico. Tudo bem? Só isso. Biótipo. O que é biótipo? Biótipo não é a resposta certa, mas, basicamente, biótipo significa é um animal. Um organismo é um biótipo de um ecossistema. Tudo bem? Então, não está falando do organismo em si. Não está falando isso ou não está mandando a bandeira. Se estivesse falando isso ou não está mandando a bandeira, ele poderia ser um biótipo de um determinado ecossistema. Tudo bem? Não é biótipo. Nível trófico. Lembra que eu falei para vocês de nível trófico também no primeiro vídeo? O que é nível trófico? Nível trófico é a classificação de organismos de uma teia ou cadeia alimentar a partir da sua nutrição. A gente tem o nível trófico de produtor, de consumidor, e dentro de consumidor tem os níveis tróficos de consumidor primário, secundário, terciário, coternário, e assim sucessivamente. Está falando de nível trófico aí? Não, está falando de toda a ecologia desse animal, de toda a relação dele com o ambiente. Nicho ecológico. O que é nicho ecológico? Nicho ecológico é toda a ecologia que um organismo tem dentro do ambiente que ele está inserido. Então, todos os fatores de sobrevivência ou de modo de vida de um organismo inserido ao seu ambiente é nicho ecológico. Então, é tudo que esse organismo precisa para conseguir sobreviver. Então, hábito de vida, se ele é noturno, se ele é diurno, se ele é solitário, se ele é cacimbando, onde ele dorme, como ele come, se ele consegue reproduzir, se ele não consegue, como é a gestação, como não é. Todos os hábitos de vida, incluindo o ambiente que ele vive, tudo que tem relação à ecologia, a gente chama de nicho ecológico de uma espécie. E esse texto está falando para a gente do nicho ecológico do tamanduá. Não tamandamandeira, do tamanduá. Tudo bem? E, por último, potencial biótico. O que é potencial biótico? É um termo de ecologia também, que faz referência, basicamente, ao ambiente e o tanto que ele pode ter de organismos vivos. Tudo bem? Esse é o potencial de vida que ele pode ter, ou potencial biótico. Não é disso que o exercício está falando. Tudo bem, gente? Eu quis mostrar para vocês aqui só um pouquinho de uns exercícios de como pode cair no Enem. Ecologia está falando dos vídeos que eu comentei com vocês. Vejam o primeiro e o segundo vídeo, que vocês vão ver se dá para resolver esse e outros exercícios que vocês fizerem de maneira muito tranquila. Beleza? Um abraço para vocês e até mais!